Com vocês Voltar pra ver se não vai dar em nada Deixa eu te dizer Nesse meu mundo novo não cabe você Se quer voltar vai ficar querendo Chora, chora, chora Tá carente, tá vendo o sono lembrando da gente Tá carente, o melhor remédio é mentira Joga aí, se você quer saber Se quer saber já tô amando outra pessoa Se quer saber ele mesmo a da gente Se quer saber Se quer saber já tô amando outra pessoa Se quer saber, lhe beijo, manda a gente Seu Felipe, olha o nosso retrô aí, Brasil Deixa eu entender, é sério que voltou a me ligar É sério que tá querendo voltar Voltar pra ter, senão vai dar em nada Deixa eu te dizer, nesse meu mundo novo não cabe em você Se quer voltar, vai ficar querendo, chorando, sofrer Tá carente, perdendo o sono, lembrando da gente A gente tá caro, mas se o Felipe errou, joga em cima Se você quer saber, que a minha vida foi boa Se quer saber, lhe beijo, eu tô amando outra pessoa Se quer saber, lhe beijo, mas a gente quer saber Se quer saber, lhe beijo, eu tô amando outra pessoa Se quer saber, lhe beijo, mas a gente quer saber O melhor é seguir pra frente, pra frente, pra frente A gente quer saber, lhe beijo, mas a gente quer saber O melhor é seguir, se livre, olha o retrô Cê precisa saber, lhe beijo, mas a gente quer saber Ré não quer saber, lenho, salho, na nossa coisa É sério, alemão, salho nativo